Música Olá, boa tarde. No ar mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. Reconhecer ações dos setores público, privado e também da sociedade para ajudar na conservação do meio ambiente. É o Prêmio Nacional da Biodiversidade, entregue nesta segunda-feira. Foram 17 finalistas, distribuídos em seis categorias, além da categoria especial Júri Popular. Os vencedores receberam um troféu feito pelo artista plástico Darlan Rosa. Esse prêmio é um incentivo, uma força e eu estou muito feliz de poder participar dessa entrega. O Itamaraty acredita ser essencial reconhecer a importância de iniciativas como o Prêmio Nacional da Biodiversidade, que contribuem de maneira ímpar para aumentar a conscientização do público sobre a centralidade da biodiversidade e de seu uso sustentável para o bem-estar humano e dos ecossistemas. Desmatamento, queimadas e emissões de gases. Tudo isso vem sendo monitorado no Cerrado Brasileiro. A iniciativa inédita é do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, em parceria com o Banco Mundial. Os primeiros dados começam a ser divulgados em julho. Mais de 12 mil espécies de plantas catalogadas e uma diversidade de animais ameaçados pela ação do homem. Essa é a realidade do Cerrado, o segundo maior bioma brasileiro em extensão, em uma área com mais de 2 milhões de quilômetros quadrados. Território equivalente à soma dos espaços da Espanha, Alemanha, França, Inglaterra e Itália. É encontrado em oito estados e no Distrito Federal, lugares que correspondem ao Planalto Central. Essa vasta cobertura equivale a mais de 20% do território nacional. Nós estamos no Parque Nacional de Brasília, unidade de conservação que tem mais de 42 mil hectares e fica bem pertinho da capital federal. Pouco mais de 8% do Cerrado Brasileiro recebe proteção como esta. Preservar esse bioma é importante não só para a região, mas para todo o país. Das 12 bacias hidrográficas existentes no Brasil, 8 têm nascentes ou leitos de rios abrigadas no Cerrado. Preservar esse patrimônio natural que vem sofrendo com o avanço da agricultura e pecuária é um desafio. O Cerrado tem um modelo de desenvolvimento que não foi muito adequado, nunca foi muito pesquisado para se harmonizar, tipo a questão do agronegócio. Você deu prioridade para grandes monoculturas que trabalham de forma a ignorar praticamente o Cerrado. Então eles desmatam de uma maneira que vai ser muito difícil recompor esse ecossistema tão rico. Até agora não existia um monitoramento específico do desmatamento do Cerrado como ocorre com a Amazônia. Mas isso deve mudar depois que um projeto coordenado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações divulgar os dados da região. O programa vai monitorar o desmatamento do Cerrado e disponibilizar informações sobre riscos de incêndios florestais e estimativas de emissões de gases do efeito estufa. Vai se utilizar de imagem de satélites de forma maciça e também de trabalhos de campo para a validação desse imaginamento que vai ser feito. Esse é um projeto que traz dentro dele três órgãos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, três centros. Traz a Universidade Federal de Minas Gerais e traz também a Universidade Federal de Goiás de forma a atuar conjuntamente e cineticamente na resolução desse problema que a gente está propondo resolver. O investimento será de mais de 9 milhões de dólares, financiados por organismos internacionais. O projeto deve divulgar os primeiros dados sobre a área desmatada em julho deste ano. Quando você tem esses dados, você consegue cruzar os dados e avaliar, você vai poder agir com muito mais precisão, com muito mais eficiência, junto com as comunidades e dando enfoque principalmente às áreas que estão sendo mais ameaçadas. Então isso vai ser realmente uma mudança muito importante para as políticas adotadas para o bioma. O primeiro teste que pode ser realizado em casa para identificar o vírus HIV recebeu o registro da Anvisa. O produto vai ser vendido em farmácias e drogarias. Só neste Centro de Testagem de Doenças Sexualmente Transmissíveis de Brasília são feitos uma média de 60 testes rápidos de HIV por dia. O resultado sai em até 30 minutos e verifica também se a pessoa tem sífilis e hepatite B e C. O teste é disponibilizado de graça pelo Ministério da Saúde em postos de todo o país e o paciente recebe toda a assistência. A gente faz o teste, se o resultado do teste de HIV deu positivo, ele nunca é dispensado imediatamente. A gente faz outro teste de marca diferente e aí a partir desse instante, se os dois testes derem positivos, aí sim ele é encaminhado para uma rede, para a rede pública, num centro de referência, onde ele vai fazer outros testes confirmatórios para ter certeza se ele realmente tem alguma coisa ou não. Quase meio milhão de brasileiros fazem tratamento para o HIV. Cerca de 260 mil até sabem que convivem com o vírus, mas ainda não tomam o coquetel. Já cerca de 112 mil desconhecem que são soropositivos. São essas pessoas que ainda não recebem medicamentos que preocupam as autoridades de saúde. E para facilitar o acesso das pessoas a teste rápido, em 2015 a Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou a venda do produto em farmácias e drogarias. Mas só agora que uma empresa registrou o primeiro teste na Anvisa. O material será mais uma opção para quem não pode fazer o teste na rede pública. Existem pessoas que não querem acessar o serviço público. Pessoas que acham que podem, no serviço público, romper com a confidencialidade. Pessoas que têm dificuldade mesmo de buscar o serviço público para a realização do teste. O novo teste também funciona com a coleta de gotas de sangue e deve chegar ao mercado em duas semanas. Este representante de uma ONG defende que a venda seja controlada. Uma venda direcionada e com um protocolo. Se quer deixar 24 horas disponível à população, deixe um serviço 24 horas de apoio às pessoas que vão fazer o teste. Eu não sou contra o teste. Eu sou contra a forma de fazer. Sem um protocolo. Nós ficamos por aqui e voltamos às 6 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Você pode acompanhar as novidades também pelas nossas redes sociais. Tenha uma ótima tarde e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho